Mateus capítulo 4 versículo 1 Deus não quer muito de você, Ele quer tudo Você só pode ter tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você Não se trata de dar muito, se trata de dar tudo O encontro real com Deus, você vai de dizimista a tudimista O encontro real com Deus, você vai de pedinte a intercessor Mateus capítulo 4 Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto Quem levou Jesus para o deserto? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo Depois de jejuar por quarenta dias e quarenta noites, teve fome O tentador chegou-se a ele e disse Eu te odeio, não O tentador chegou a ele e disse Se tu és o filho de Deus Manda que essas pedras se transformem em pães Respondeu Jesus Está escrito Nem só de pão vive o homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo E lhe disse Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo Pois está escrito Aos seus anjos dará ordem a teu respeito E eles te tomarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra Respondeu Jesus Também está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus Levou novamente o diabo a um monte muito alto E mostrou todos os reinos do mundo E o seu resplendor E lhe disse Tudo isso te darei Se prostrado me adorares Então Jesus disse Vai-te Satanás Pode estar escrito ao Senhor Teu Deus adorarás E só a Ele Só a Ele Só a Ele Servirás Você nunca vai conseguir servir a pessoas Se você não servir a Deus Você não pode servir as pessoas Você tem que servir as pessoas através de Deus Então o diabo o deixou E chegaram os anjos e o serviram Aleluia Espírito Santo Te damos todo louvor por essa palavra E glorificamos o nome de Jesus Amém Tome o seu lugar querido Me dá de presente a sua atenção Eu gostaria de apresentar A todos que estão aqui Mas Estamos em muitos pastores Quem aqui é pastor Líder Lidera pessoas Está sobre a vida de pessoas Cuidando de alguém Quem aqui faz isso Faz assim com a mão Glória a Deus Deus não quer fazer pra você Ele quer falar com você E quando Deus falar com você Você vai saber exatamente o que fazer Muitas vezes nós vamos pra presença de Deus Buscar Deus pra que Ele faça pra gente Deus não quer fazer pra você Ele quer falar com você Ontem nós tivemos uma reunião de obreiros aqui Eu estava falando um pouco sobre isso Quando Jesus disse Eu venci o mundo Mas Jesus Venceu pra que? Ele não precisava vencer pra Ele Ele venceu pra você Jesus Jesus venceu o mundo Foi pra você Jesus desceu aqui Viveu a sua vida Pra que você pudesse viver a vida dEle Agora Então não peça pra Jesus Abençoar a sua vida Ele quer que você perca essa vida Pra viver a vida que Ele tem pra você Por isso muitas vezes Nós vamos pras igrejas Irmãos E as igrejas estão cheias de gente vazia Igrejas cheias de gente vazia Essa é a nossa realidade Por quê? Porque muitas pessoas Vão pra presença de Deus Buscar coisas que já são delas Vão buscar coisas que Deus Já deu a elas por herança Não conhece o seu Deus A pior coisa que pode acontecer Pra uma geração É ela não entender o seu tempo Ela não entender o porquê Que ela está vivendo aquele momento Você precisa entender Vós sois minha testemunha Para que saibais, creais e entendais São processos Saber, crer e entender Tudo que você entende Você desfruta Tudo que você não entende Você não desfruta E você pode servir a Deus Por muitos anos Sem desfrutar Da plenitude de Cristo Sem andar com Cristo No sobrenatural Dentro de você Existe algo extraordinário Que precisa vir pra fora A terra clama Não é pela exibição dos crentes Não é pelo show dos evangélicos É pela manifestação Dos filhos de Deus A terra está clamando Por uma manifestação Não por exibição Por isso A Bíblia diz que Do céu foi cortada Uma pedra Daniel profetizou isso E ela foi cortada Do céu Sem ajuda de mão humana E ela deu contra a estátua Contra a imagem Então se prepare Esse é um tempo Que Deus vai derrubar Muitas imagens E essas imagens Não estão na igreja católica Como nós pensávamos Que estava Essas imagens Estão na cabeça do homem Estão na cabeça Das pessoas Aleluia Louvado seja Deus Hoje as pessoas Estão muitas vezes Adorando a adoração E não adorando a Deus Adorando as coisas de Deus Mas não adorando a Deus E nós não vamos fazer nada Nessa geração Sem adoração E intercessão Todo intercessor Ele precisa ser um adorador Todo intercessor Que não é adorador Ele fica místico Ele vê demônio em tudo Tudo é capeta Tudo é diabo Porque ele é intercessor Mas não é um adorador E quem vence a guerra Irmão Não é o príncipe da guerra É o príncipe da paz Só um homem de paz Pode entrar em guerras E como é que eu conservo A minha vida em paz A Bíblia diz em Isaías 26,3 Que ele conservará em paz Aquele cuja mente Está firme no Senhor O homem que pensa no céu Que anda com a mente no céu Ele pensa em Deus Ele anda em paz E só quem vai vencer As guerras espirituais Você não vence as guerras Quando luta com o diabo Na realidade O diabo já foi vencido na cruz Você luta as guerras Você vence as guerras Quando você luta com Deus Foi assim que Jacó Mudou de nome Foi assim que Jacó Foi de Jacó a Israel Quando lutou com Deus E prevaleceu As suas lutas Não tem que ser contra Satanás Porque Satanás Não pode mudar o seu caráter As nossas lutas É lutar com Deus E abraçá-lo E agarrá-lo E dizer Se tu é macho Vem aqui embaixo Eu não te solto Enquanto tu não me trocar Enquanto tu não me Mudar a minha vida Não me trocar Desse lugar Não me tirar desse lugar Sem entendimento Jacó era um homem Que prosperou muito Mas ainda precisava Mudar o seu caráter E Deus marcou ele Para sempre Tocou Deslocou a sua coxa E a Bíblia diz Que daquele dia em diante Jacó Começou a mancar E esses encontros Você não pode ir Com o grupo de intercessão Com o ministério de adoração Não Essa oração Você faz sozinho É solito, mano Essa oração É uma oração Que você deixa Toda a sua família De um lado E atravessa o rio E vai sozinho Para esse lugar Esse é o lugar Que você vai sozinho Buscar a Deus Porque a transformação É individual Deus não vai fazer nada Através de você Que não tenha feito Primeiro em você Aleluia E aquele dia Deus Mexeu na coxa De Jacó E aquele dia Jacó Quando voltou Já voltou mancando Porque quando Deus Toca no seu caráter Ele muda o seu andar Ele deixa uma marca Para que você se lembre Que foi Deus Que te tocou Essa é uma manhã De marcações É uma manhã De ativação Deus vai marcar você aqui E quando Deus Marca a gente As coisas que nós Valorizávamos Nós vamos deixar De valorizar E coisas que nós Nunca valorizamos Nós vamos começar A valorizar Esses lugares São lugares Solitários Eu preciso entender Porque Só quem pode levar você Para o deserto É o espírito As vezes o camarada Reclama Cara estou vivendo Um deserto Foi o espírito Que te levou Primeiro Deus Encheu Jesus Cristo Depois levou ele Para o deserto Deus não leva Ninguém que está vazio Para o deserto Se você vai para o deserto Porque você está cheio Aleluia Por que que Deus Primeiro enche E depois manda para o deserto Porque no deserto Não tem nada Para ver aqui fora Você tem que olhar Para dentro E ver o que ele Colocou em você Você tem que aprender A lidar com a glória Com o extraordinário Que tem dentro Da sua vida E é tremendo Primeiro o espírito Enche você O céu se abre E diz Esse é meu filho amado E Jesus pensa Agora vai começar Meu ministério E começou No deserto Ele primeiro encheu Depois levou para o deserto Daí você fica procurando Deserto Não tem nada Para ver Aí você tem que olhar Para dentro de você E começar a aprender A lidar com as coisas Que Deus plantou em você Quando Deus Manolo Deus falou assim Para Abraão Abraão Vou te levar Para uma terra Que mana leite E mana mel Abraão pensou Vou arrebentar Quando ele chega na terra Tem fome na terra Ele diz Ué, cadê o leite Cadê o mel E ele volta para o Egito E foge para o Egito Abraão precisava entender Que o leite e o mel Que Deus falou Que estaria na terra Estava nele Deus nunca levará você Para um lugar Que não precise ser transformado Porque o lugar Não pode transformar você É você Que vai transformar o lugar Ló precisava entender isso Quando ele estava em Sodoma Deus falou Olha Abraão Se tiver dez justos lá Eu não destruo a cidade Por amor aos dez O que destrói uma geração Não é a presença do ímpio É a ausência do justo Não é o quanto de pecado Tem numa cidade É o quanto de justiça É aplicado ali Porque se tiver um justo Que fique na brecha Por amor a essa terra Eu não destruiria a cidade Procuro um homem Deus não procura um exército Ele procura um homem Deus não procura um cardume É um peixe Não é Uma floresta É uma árvore Deus sempre começa com alguém Toda vez que a terra clama Deus responde com o homem Deus não responde com coisas Deus responde com pessoas Sempre que a terra clamou Por justiça Deus levantava um libertador Deus levantava uma libertadora Alguém Que se colocasse na brecha Por aquele lugar Eu espero que seja você Na sua cidade Eu espero que seja você No seu bairro Na sua igreja Aleluia Nós temos que perder Essa cabeça evangeliquez Irmão Nós temos que perder Essa cabeça evangeliquez De atrair as pessoas Para a igreja E ficar tentando Segurar elas Com entretenimento Não querido Só quem pode segurar as pessoas É a palavra de Deus É o poder de Deus É você destravar E ativar nas pessoas O que elas receberam É você olhar para as pessoas E dizer Aí dentro tem Você não precisa de mim Aí dentro tem Quando alguém diz Pastor Ora por mim Pastor Transfere essa unção Eu digo Pega meu lenço E vai chorar Isso não vem de graça Porque um são Que vem de graça É para a exibição Um são Que vem de graça É por entretenimento É para a exibição Por isso que quando o diabo diz Tu não és o filho de Deus Transforma a pedra em pão Eu quero ver Jesus não transformou Por dois motivos Primeiro porque foi o diabo Que pediu Segundo porque Filhos de Deus Não vivem de exibições Eles vivem de manifestações Tudo que Deus cria Se manifesta Talvez você diga Pastor Mas eu estou orando E jejuando Mas ainda não manifestou nada Mas fique tranquilo Deus faz formoso Tudo ao seu tempo Ao seu tempo Você vai ficar formoso Vai ficar bonito também No tempo de Deus Até o feio fica bonito Até o esquisito fica Deus usa até a gente Bertelli No tempo dele No tempo de Deus Ele vai te pegar Mas eu não estou pescando nada Continue lavando a rede Se prepare Vai se preparando Ative a sua vida Ative Ative com jejum Ative com oração Ative Fica pronto Porque a qualquer momento Jesus entra no barco E diz Volte lá Aí você diz Olha Senhor Mas agora É agora mesmo Agora Mas Senhor Cadê a rede? Não A rede eu já lavei Está pronta Aí o barco O barco está pronto Então volte lá Volta lá Pedro Volta lá Eu quero dizer para você Que no mesmo lugar Que o Satanás se envergonhou Deus vai te abençoar No mesmo lugar Da derrota Será o lugar da vitória No mesmo lugar Que você já foi ofendido Você será exaltado Eu quero declarar isso Sobre a sua vida Você não precisa de mudar Mudar de lugar Para ser abençoado Tudo deixarei Sim por ti Jesus Bendito Tudo entregarei Tudo deixarei Tudo deixarei Tudo deixarei Tudo deixarei Sim por ti Vou te falar uma coisa Atrai a presença de Deus Construa um altar para Ele E nem você vai querer mais se exibir Se você constrói um altar O fogo arderá Continuamente Sobre esse lugar Há tanta unção de Deus Aqui irmãos Constrói um lugar Para Ele Por que Ele chamou Davi Para governar? Davi nunca tinha governado Nada Mas Davi estava disposto A dar a sua vida Por aquilo que Ele estava fazendo E Deus pensa Se Ele pode dar a vida Por suas ovelhas O que Ele não dará Pelo reino Deus vai usar pessoas Nessa geração Pessoas que se importam Não é pessoas que estudaram Pessoas que Não É pessoas que se importam Essa geração É uma geração Que se importa Não é uma geração Que vai só se emocionar Com Deus É uma geração Que vai estabelecer o reino Que vai manifestar A glória É uma geração Que se importa Esses dias eu conversava Com um pastor E ele dizia para mim Rapaz Deus me chamou Para uma unção De prosperidade Eu disse Então vai para a África Então vai para a Índia Porque lá precisa De prosperidade Por que os pregadores De prosperidade Só querem pregar Para os ricos Irmãos Por que eles não pregam Para os pobres Quem precisa ser próspero É os pobres Porque Abraão Precisava entender Que quando ele chegou Na terra Deus falou Leite e mel Abraão Vai ter na terra O leite e mel Estava nele Cântico dos Cânticos Capítulo 4 Versículo 9, 10, 11 Está na Bíblia Está aí Diz assim Noiva minha Pomba minha Debaixo da tua língua Tem leite E mel Quando Deus diz Vou te levar Para uma terra Que mana leite E mana mel O mel e o leite Estão debaixo da tua língua Noiva minha Pomba minha Que anda pela feira das penhas Debaixo da tua língua Tem leite E tem mel Se prepare Porque se Deus Está enchendo você O próximo passo é deserto Não é exibição É deserto Vem cá Jesus enche você Depois leva para o deserto Aí chega lá no deserto O diabo Pegou Jesus E transportou ele Para um monte Aí o diabo Mostrou tudo Para ele Só tudo Que tu me adorar Eu te dou Todos esses reinos Tem gente Que está trocando O que Deus falou Por aquilo que o diabo Está mostrando É antagônico isso aqui Irmão Salmo capítulo 2 Versículo 6 e 7 Diz assim Tornarei público o decreto Tu és meu filho Eu te gerei Pede-me Pede-me E eu Te darei Aí o próximo passo É deserto Aí o diabo diz Ah Deus falou Que vai dar nações Para ele Mas não deu Mas eu vou mostrar Para ele as nações E aí tem gente Trocando o que Deus Falou Por aquilo Por aquilo que o diabo Está mostrando Quando o Senhor Falou assim Tu és meu filho Eu te gerei Salmo 2 Mas antes ele disse Eu tornarei público o decreto Porque ninguém sabia Que Jesus era o filho de Deus Só quem sabia Era José e Maria E a Bíblia diz Que tudo que Deus falava Maria guardava No seu coração Mas quando Jesus Tinha 30 anos Foi batizado Por João Batista Aí ele tornou público o decreto Ele abriu os céus Os céus se abriram E a voz disse O que? Esse é? Deus tornou público o decreto Eu quero dizer Que muitos de vocês Pastores O diabo ainda não sabe Quem você é Ele sabe Porque ele não é um iniciante Mas se você andar em justiça Deus vai tornar público o decreto Vai dizer assim Para todos ouvirem Esse é o meu filho A ele ouvir Te prepara Não te assusta Você não precisa fazer nada Você não precisa fazer nada Para aparecer Não faz nada Para aparecer Deixa que Deus Vai te levar para lá Não aceite as ofertas De Satanás Tu és o meu filho Eu te gerei Naquele dia Naquele dia Deus tornou público o decreto O céu abriu e disse Esse aqui é meu filho amado Por que Deus tem que tornar público o decreto? Porque só depois que ele torna público É que você tem direito De pedir às nações Porque se você for fiel No lugar A unção vai aumentar As águas vão subir Elas vão dar nos atelhos Vão dar nos joelhos Elas vão dar nos lombos E vai ser um momento assim Que águas Que você não vai conseguir passar Você vai ter que sair do controle Vai deixar as águas Charabacá Uhul Torna público o decreto Deus vai tornar público o seu ministério Mas não faça nada para ser público Sem a vontade de Deus Não dê uma mãozinha para Deus A tua fé não ajuda a Deus Ela agrada a Deus Deus não precisa da tua fé Para ser Deus Ela agrada a Deus Ela não ajuda Às vezes até atrapalha Aí o Senhor O Espírito pegou Jesus E soltou Jesus no deserto Primeiro ele encheu Agora deixa Jesus no deserto Primeiro ele enche Por quê? Porque você no deserto Não tem nada aqui fora para ver Você tem que aprender a ver O reino que tem dentro de você E Jesus aprendeu Porque depois ele ensinou Ele disse em Lucas 17 e 20 Ele disse Muitos dirão O reino dos céus está aqui Está ali Está lá Não acreditem Porque o reino dos céus Está dentro de vós Jesus sabia o que ele tinha Paulo sabia Porque Paulo preso Dizia Sede livre no Senhor Alegrae-vos comigo no Senhor Por que o Senhor primeiro enche você Depois leva você para o deserto? Para você não se ludibriar com nada Que tem aqui fora Nada Nada Se você não aprender a vencer Olhando para dentro Você nunca vencerá Olhando para fora Aí dentro tem um reino Que precisa ser manifestado Independente do tamanho Da sua igreja Independente do tamanho Do seu ministério Independente do seu grau De escolaridade Independente de qualquer coisa Aqui fora irmãos Os dias estão contados Mas aí dentro O reino dos céus Está dentro de vós Jesus disse Ele não vem com aparência visível Por isso que tudo que o diabo Está tentando mostrar para você Não é o reino de Deus O reino de Deus Você só vê com olhos espirituais Você quer ver o reino de Deus? Vai lá fora pregar Para o mendigo de rua Você vai olhar nos olhos dele Você vai ver saltando dele O reino de Deus Vai lá fora ganhar uma prostituta Você vai olhar para os olhos Daquela mulher Não para o corpo Olha para os olhos Ali dentro tem glória Porque em mim Em você Na prostituta No bêbado Deus soprou nele O seu espírito E esse lugar dentro de você Nunca será do diabo Nunca Até as pessoas que foram Para o inferno Elas nunca vão adorar O diabo no espírito Porque o seu espírito É um recôndito Particular de Deus Por isso que um desviado Quando ele encontra Alguém pregando o evangelho Ele chora Porque aqui dentro Clama Grita Aba 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 Só que dentro de você tem glória Para de olhar para fora Para de se encantar com as coisas dos outros Para de se encantar Com as igrejas grandes O importante não é uma igreja grande É uma grande igreja Sua igreja pode ser grande Mas ela não é uma grande igreja E quando é que ela se torna uma grande igreja? Quando ela entende que o que tem dentro dela É maior Do que o que tem fora dela Deus encheu você Levou você para o deserto Para que Deus me solta no deserto sozinho? Para que eu aprenda A não olhar para fora A olhar para dentro E o diabo, ele sabe como pegar as pessoas Ele diz, você não está com fome? Transforma a pedra em pão Deus não trabalha por necessidade Deus trabalha por propósito Muitas igrejas hoje Trabalham pela necessidade das pessoas Qual é o seu problema? Faça uma campanha que Deus vai te dar E o seu? Faça uma campanha que Deus vai te dar Pregadores trabalhando pela necessidade do povo Não pelo propósito de Deus Por isso estamos com as igrejas Cheias de gente Negociando com Deus Porque estão em necessidade Eu vou dizer A igreja primitiva Não havia necessidade alguma entre eles Sabe por quê? Porque quando se trabalha no propósito Não há necessidade Não trabalhe pela necessidade das pessoas Porque para trabalhar pela necessidade Você não precisa nem de Deus Você consegue tocar uma igreja sem Deus Você consegue dirigir um povo sem a presença de Deus É só dando o que as pessoas pedem Se elas querem óleo ungido Dá óleo ungido para elas Ah, não é óleo ungido É água ungida Para isso você não precisa de Deus Agora se é você que faz a igreja crescer É você que tem que alimentar E para isso você não precisa de Deus Obrigado pelo seu amém tão empolgado Você consegue dirigir uma igreja Uma célula Um grupo pequeno Um grupo de convívio Sem a presença de Deus Você consegue tocar Você consegue tocar um instrumento Sem a presença de Deus Você consegue pregar Sem a presença de Deus Se você fala bonito Conhecer a Bíblia Agora o que você não consegue É transformar uma geração Conduzir pessoas aos céus Você só vai conseguir Se você morrer para você Porque em nós opera a morte Para que em vós opere a vida Só um homem morto Pode conduzir pessoas para o céu Só alguém que está disposto a morrer Tem condição de viver Levante sua mão por favor E libere toda unção Que está na sua vida Só alguém que morreu para si mesmo Alguém que olhou para o deserto E encontrou o reino Alguém que encontrou o reino Não nas exibições Mas no deserto Deus vai te levar para o deserto Para que você veja o reino Que está na sua vida O reino Que Ele plantou em você Você precisa entender Que maior é aquele Que está em você Deus não fará nos templos Sem fazer primeiro nos pastores Deus não fará nos templos Sem fazer primeiro nos lares Se você tem uma razão Para morrer Então você tem razão de viver Se prepare Porque essa é uma geração Que vai entender Quando a Bíblia diz Melhor em ir na casa de luto Deus vai tirar toda a sua condição E vai criar a condição dEle em você Porque enquanto você se alojar Nas suas condições Quando Deus fala Ele mata Ele cria Deus não vai abençoar a sua vida Ele vai matar você E vai dar a vida Que Ele viveu Para você Para você viver para Ele Entenda isso querido O deserto é lugar de provisão O povo O povo saiu do Egito O povo saiu do Egito e foi para o deserto Por quê? Porque a maior herança que você pode ter Não é uma terra prometida É um reino Inabalável É um reino perpétuo É um reino perpétuo que está em você Aleluia Por isso Atrai a presença de Deus Você quer ver a glória Atraia Construa um altar na sua vida Construa um altar de adoração No seu ministério No tempo de Eli Escute No tempo de Eli Eli tinha dois filhos endemoniados Ófine e Finéas Aqueles homens faziam coisas terríveis Terríveis E o que é que aconteceu? Deus pegou um menino Uma criança Levou lá para dentro daquela casa Uma criança Porque Deus não vai parar em você Se você parar Deus vai continuar Na próxima geração Deus levou uma criança Queridos Uma criança Para dentro da casa de um homem E Deus falava agora com aquela criança E não mais com aquele líder Cuidado quando Deus começar a falar com as crianças Dentro do seu ministério Porque quem deveria transferir para as crianças É você Ófine e Finéas eram tão endemoniados Que eles faziam coisas terríveis E continuava o pecado E por que não vinha o juízo? Porque onde não tem a presença de Deus O juízo não é imediato A Bíblia diz que naqueles dias A palavra de Deus era rara As visões não eram frequentes E onde a palavra de Deus é rara E as visões não são frequentes O pecado reina Agora por que os filhos de Arão Nadab e Abiú Entraram no templo com foguinho Sumiram Viraram cinza Porque ali irmão A presença era frequente E as visões eram frequentes Moisés falava com Deus face a face E aonde O poder de Deus reina O pecado não subsiste O ímpio não permanece Na congregação do justo Por isso o que você precisa lá Não é uma estratégia de crescimento É da presença de Deus O que você precisa lá no seu ministério É atrair a presença de Deus Se trancar com seus líderes Orar até que Deus venha E consuma todas as trevas Em nome de Jesus Para tudo Se você precisar parar Para Para estratégia A Estratégia B Mas vai para o quarto Fecha a tua porta E diga Deus vem Deus vem Deus tem misericórdia em nós Deus perdoa nós Deus vem agora Deus tira o pecado Tira o pecado de mim Tira o pecado de mim Senhor Afasta o pecado Aí vocês vão Vai começar As pessoas vão começar A confessar seus pecados As pessoas vão começar A dizer Pastor Eu não posso tocar Porque eu estou em pecado Pastor Eu não posso Eu cair Pastor Eu isso Pastor Eu aquilo E aí você vai dizer Não Vai de embora daqui Não Você vai dizer Amém filho Você está no lugar certo Esse é o lugar de misericórdia A minha casa Será chamada Casa de oração Casa de oração Casa de oração Para todos os povos A minha casa Será chamada Não é casa de Entretenimento Não é casa de conferência Não é casa disso Faça tudo isso Mas depois Primeiro Construa um altar Porque se você constrói um altar Deus coloca você no reino No trono Davi foi chamado Porque ele adorava Depois do altar Sabe o que é que vai vir? O trono Depois do altar O que vem é o trono Amém Eu amo vocês De verdade Eu amo vocês Agora todo mundo Sabe o que é que quer? Vem cá de novo Meu Dançarino Abençoado Quem falou que Homem não dança Quem falou Se reis dançam Por que A gente que é normal Não pode dançar E dançam até nu Tem muita gente Que está trocando O que Deus Falou Por aquilo que o diabo Está mostrando Olha Estás vendo Os reinos Eu te darei O diabo não pode dar O que ele não tem Todos esses reinos Que o diabo Está mostrando Para você Um dia Se dobrarão A Jesus Cristo Todos os reinos Nós ainda vamos ter Na nossa nação Um presidente Cheio do Espírito Santo Nós vamos ter Senadores Cheios do Espírito Santo Nós vamos ter Deputados Eu não estou falando Deputado crente Eu estou falando Cheios Do Espírito Santo Nós vamos ter Homens da cultura Cheios do Espírito Santo Na educação Nós vamos ter Professores Cheios do Espírito Santo Nós vamos ter Médicos Que quando o coração Parar Ele não vai botar Aquela maquininha Para dar choque Ele vai dizer Receba O poder de Deus Receba 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 Nós vamos ter Homens que vão Andar o sobrenatural Em todas as áreas Da sociedade Nós vamos ter Comerciantes Que não vão colocar Balança enganosa Balança enganosa Nós vamos ter Homens Corretos Justos E sabe o que vai acontecer? Salmo 112 Verso 1 Diz que se a geração Do justo Ela é abençoada A sua descendência Será poderosa O que vier Depois de nós Será melhor Do que nós Não troque O que Deus falou Quando Ele disse Aqui Eu te darei As nações Salmo 24 Diz o que? Quem subirá O monte do Senhor? Quem estará? Quem permanecerá No seu santo lugar? O negócio não é subir É permanecer Querido Todo mundo sobe Difícil É permanecer E por que Que o diabo Ele sabe Que Deus Vai levar você Para o monte E Ele quer Levar você Para o monte Também A diferença É que O diabo Dá licença Ele transportou Jesus Para o monte E a ideia De Deus É que você Suba o monte Degrau Por degrau Passo a passo Step by step Essa é a diferença De ser transportado Para o monte E de subir Ao monte Porque se você É transportado Para o monte Você pode não Permanecer No seu santo lugar Agora quando você Sobe o monte Degrau por degrau Você sabe Quanto custou Uma cadeira Você sabe Quanto custou Salvar o casamento Daquele irmão Tocar a vida Daquele outro Você sabe Quanto custou Para você A sua esposa Trabalhar De faxineira Enquanto você Ficava lendo a Bíblia Em casa Você sabe Quanto custou Para chegar nesse lugar Irmãos E aí você Não negocia princípios Eu quero dizer Uma coisa Para você Não seja Transportada Ai Me leva Me leva Tem gente Que está disposto A subir A qualquer custo Não Fique no pé Do monte Fique no pé Do monte Olhando para cima Dizendo Deus Eu vou subir Eu quero subir Então ele vai pegar Você pela mão Ele vai dizer assim Subi ao monte Trazei madeira E edificai A casa do Senhor Eu não nasci Para ser transportado Para lugar nenhum Eu nasci Para caminhar Não deixa o diabo Roubar você Dos processos O diabo Leva você Para um alto monte Para você ver Deus quer que você Suba o monte Para você viver Para você viver O reino Que ele tem Para você Porque aqui fora Quando você Sobe ao monte A ciência Ela fala Ela fala do reino animal E do reino vegetal E do reino mineral E por isso A ciência diz Que o homem É um animal Um animal Só que a ideia A ideia É que o homem Tem cabeça Muita cuca no lance Então o homem É um animal Racional Isso que a ciência Fala de você Animais Eles foram feitos Da terra Terra produza Os seus animais Homens Não foram feitos Da terra Efésios 1,4 Diz que ele Te elegeu nele Antes da fundação Do mundo O céu Não é seu destino É sua origem Por que que as vezes Você trabalha Aqui fora Trabalha Mas aqui dentro Você não está bem Porque não tem jeito Você sente saudade De casa Aqui fora Nada Vai satisfazer você Porque se você Vive por esse reino Aqui dentro O homem Não é um animal Por isso que muitos Homens estão se comportando Como os animais Ou eles são Dominadores Ou eles são Dominados Se comportam Muitas vezes Como um animal No cio Ou ele é predador Ou ele é presa Você não é um animal Dentro de você Tem um reino Que a ciência Não conhece Porque é um reino Invisível É o reino De filhos E sacerdotes É um reino Que foi plantado Por Deus Por isso Jesus disse O reino dos céus Está dentro de vós Diga para a pessoa Que está do seu lado Você não é um animal Não troque o reino De fora Pelo reino De dentro Diga comigo Processos Obrigado Tem muito Tem muito rei Que não dança Por medo De perder o trono Tem muito rei Que não dança Por medo Dos olhares Porque Mikau Estava na janela Tem muito rei Que não dança Por medo De perder Seu próprio trono Mas quando Tem o entendimento De que o trono Já está estabelecido De que o trono É um trono De glória De que é um trono De majestade De poder Ele não vai ter medo De dançar nu Diante do trono Porque a preocupação Dele é proteger A presença Eles vão ficar melhor Do que nós Ou não vão Eles tem mais coragem Não tem Eles tem mais coragem Do que nós Processos Deus vai te levar Para lugares altos Mas você vai viver O processo Romanos capítulo 12 Versículo 1 ao 3 Diz Que nós não podemos Nós só podemos Transformar uma geração Pela transformação Da nossa mente Para que experimenteis Qual seja Boa Agradável E perfeita Olha Boa Agradável E perfeita A vontade de Deus Até a vontade de Deus Tem processos Deus não começa Com você Com a perfeita Ele começa Com a boa Ele espera Que você Entre na agradável E vá até a perfeita Agora tem gente Que acha Que a perfeita É estar No lugar de exibição Não Tem gente Que acha assim Deus está me exaltando Porque eu estou aparecendo Não Deus não te exalta Quando você aparece Ele te exalta Quando o que você faz Manifesta Na sua vida Na vida De quem está perto De você Em quem está longe Em quem mora Em outro país Pessoas estão Estão se alimentando De você Comendo através Das suas mãos Foi isso Foi isso Que a mulher Samaritana Falou para Jesus Quando Jesus disse Se tu soubesse Quem te pede Tu me pediria E eu te daria Água viva João capítulo 4 E a mulher disse És tu maior Que o nosso pai Jacó Que nos deu o poço Que ele bebeu Seus filhos beberam Seus gados beberam E nós estamos bebendo A minha pergunta é O que você está construindo Quantas gerações Vão beber disso Porque a mulher Foi clara Categórica Quando ela disse És tu maior Do que o nosso pai Centenas de anos depois Eles ainda chamavam Jacó de pai Jacó cavou um poço Para ele beber água Mas muitas gerações Beberam da lei Você está fazendo um poço Ou uma cisterna Que quando você morrer Vai acabar tudo O que você está fazendo Começou antes de você E vai continuar Depois de você És tu maior Do que o nosso pai Jacó Centenas de anos depois Eles ainda estavam Bebendo de Jacó O que você está fazendo Quantas gerações Vão beber disso Seus filhos vão beber Seus netos Seus tataranetos Vão pegar as suas fotografias E vão chorar E dizer Deus Eu quero ser que nem O meu tataravô Oh meu Deus Porque hoje A gente pega O livro do Charles Finney Smith e o English Work Pega os livros Desses homens E o abraça E diz Deus Eu quero ser assim Os ossos dele Ainda falam O sangue dele Ainda fala A palavra deles Ainda ecoa Porque foram homens Que não trabalharam Para a sua igreja Não trabalharam Para a sua denominação Trabalharam Para uma geração Para deixar um legado Sobre a terra Por favor Cabe um poço Bem grande Mas deixe todo mundo beber Desses gerações Desses gerações Beberem disso Alimente todos Que estiverem perto Que estiverem longe Faça o que você puder Esqueça de você E quer saber Você vai aparecer Não tem como Não aparecer Porque Não se esconde Uma lâmpada Debaixo de uma vasilha Mas se coloca No alto Para que ela ilumine 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 Todos os que estão Na casa Se você brilha Deus te põe no alto Não se trata De exibição Quando ele diz Você vai iluminar Todos os que estão Na casa Essa palavra Iluminar No original Ela vem da palavra Esclarecer Ele vai dizer assim Você vai deixar As coisas tão claras Para as pessoas Que elas vão entender Quem eu sou Você vai deixar As coisas tão viáveis Aleluia Você vai ser prático Não deixe o diabo Transportar você Para lugares altos Viva os processos Viva a boa Viva a agradável E viva a perfeita Na boa vontade de Deus Jesus tinha 12 anos Com 12 anos Jesus estava dentro Do templo Chapando Dando uma aula De teologia Aos epicureus Dando uma aula De teologia Aos homens Que estavam ali Com 12 anos Ele atraia Aqueles Doutores da lei Passou 3 dias No templo Seu pai E sua mãe Se perderam dele Essa é a boa Vontade de Deus A agradável Vontade de Deus Jesus tinha 30 anos Estava fazendo milagres Por onde passava Milagres Cafarnaum Jericó Foram cidades Tocadas poderosamente Por Jesus Isso é agradável Isso é agradável Mas na perfeita Vontade de Deus Jesus estava na cruz E foi para essa vontade Que ele teve Momentos de luta Porque fazer a boa Vontade de Deus Não é difícil Fazer a agradável Não é difícil Como é bom Ser usado por Deus Agora quando Deus Diz Quando ele olhou Para os céus Diz Senhor Se tu puderes Afasta de mim Esse cara Mas contudo Seja feita A tua vontade Um homem Que já fazia A vontade de Deus Sabia que teria Que fazer mais uma vontade A perfeita Deus quer levar você Nessa manhã Para a perfeita A vontade dele Ele disse Quando eu for levantado Eu não vou ser transportado Eu vou ser levantado Atrairei todos a mim Quando o diabo Te transporta para o alto Você não atrai ninguém Mas quando Deus Te levanta Para o alto Você vai atrair Pessoas Você vai atrair Doentes Você vai atrair Todo tipo de gente E quer saber? Cuide De todos Não seja transportado Para o monte Deixa que Deus Te levanta Ao monte E Jesus Foi para o monte Sim Ele foi para o monte Chamado Caveira O Calvário Mas ele não foi Transportado para lá Ele subiu Até lá E subiu Não foi por causa dele Ele subiu Por causa de você Quando o diabo Te transporta O diabo está dizendo Eu vou Exaltar você Agora quando é você Que sobe Você está dizendo Eu estou subindo Por alguém Você não tem o direito De crescer sozinho Você não tem o direito De crescer sozinho Como de John Maxwell Se você fez alguma coisa Cresceu na vida sozinha Porque você fez alguma coisa Errada no caminho Porque se as pessoas Que estão perto de você Não estão crescendo Também Tem alguma coisa errada Com você É que você está trabalhando Para você Não para o reino Por isso Procure saber Se as pessoas Que estão perto de você Estão crescendo Na graça No conhecimento Na força Na ousadia No entendimento Essa é uma geração Que vai crescer Porque vai viver A perfeita vontade de Deus Olha para a pessoa Que está do seu lado E tem muito mais Diga para ela Tem muito mais Tem muito mais Tem muito mais Tem muito mais Não aceita as ofertas Do diabo Não seja transportado Para o monte Suba ele E suba Com a cruz Aleluia O reino dos céus É semelhante A um homem Que lança Sua semente na terra Marcos 4, 23 Não sabendo ele como A terra por si mesmo Frutifica Primeira erva Depois a espiga E por último O grão cheio na espiga Processos Primeiro Jesus É o caminho Depois a verdade Depois a vida Processos Primeiro você produz Trinta sementes por uma Sessenta Depois você produz Cem Processos Tudo são Processos No lugar Do tabernáculo Primeiro tinha o átrio Depois o lugar santo E depois o santo dos santos Processos Sempre vai haver Processos Por isso que Jesus Não nasceu com Trinta anos Ele nasceu como Um embrião Um feto Viveu como um bebê Como uma criança E viveu cada processo Ele não aboliu Nenhum processo Ele entrou em todos Ele não eliminou Nenhum processo Do seu treinamento Você tem que aprender A viver em processo Você corre o risco De crescer 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 Da lá em cima Depois tem que descer Porque você não subiu Com Jesus Alguém transportou você Para lá Agora quando você Sobe com Jesus Você permanece No seu santo lugar Ninguém consegue Tirar você Da lei Mil cairão Do teu lado Dez mil A tua direita Mas tu não serás Atingido Somente com os teus olhos Contemplarás Satanás Eu não quero Seus reinos Eu quero expor O reino de Deus O reino que está Sobre a minha vida Chegar no monte Permanecer No seu santo lugar Deus quer levar você Para lá Mas eu ainda Prefiro estar no deserto Com Deus Do que no monte Com o diabo Sobe ao monte Sobe ao monte Quando estão dispostos A viver em processo Como a gente tem Uma regra Aqui no ministério Mevã Que ninguém Faz nada sozinho Ninguém Toma decisão Sozinho Ninguém faz nada Sozinho Porque a gente Cresce junto Em tudo Nós vamos crescer Junto em tudo Amém Por isso Por isso Meu recado Para você Pastor Líder Não seja Transportado Para lugar nenhum Viva Cada processo Deixa Deus Treinar você Deixa Deus Levar você Para o deserto Treinar Seu espírito Deixa Deus Fazer isso Em nome De Jesus Eu quero orar Por vocês Eu quero orar Pastor Como é que eu tiro A cabeça De mim E boto a cabeça Nos processos Não viva Só para a sua geração Viva Para as próximas Nessa noite Querido Nessa manhã Já amanheceu Nessa manhã Deixa eu falar uma coisa Para você Porque que é da nossa Da nossa emergência Nós temos uma regra Social Que diz que os homens Que o homem Se ele não conquistou nada Até os 40 anos Ele se frustra Essa é a regra Essa é a doutrina Social Que nós temos Embutida Na nossa mente Olhe para mim aqui Dá minha atenção Essa é uma regra Uma regra social Que diz que Você tem 40 anos Não conquistou sua casa Seu carro Sua posição social Você está perdido Acabou Mas biblicamente Salvo Jesus e José Deus só usou os homens Com poder e com graça Com a vontade perfeita Depois dos 40 Porque há uma maturidade aqui Por isso que os anciões Quando estão diante do trono Eles tiram a coroa da cabeça Porque quem está diante do trono Vai querer coroa Por isso que a Bíblia diz Está alguém doente Chame o presbítero Chame o ancião O maduro Porque ele não vai roubar A glória de Deus Chame o ancião O ancião Os 24 Quem é que está diante do Senhor É os 24 Anciões Quando Deus quis derrubar Um gigante Ele usou um jovem Mas quando ele quis derrubar Um faraó Ele usou um velho Quando Deus quis derrubar Um gigante Ele usou um jovem Com uma funda na mão Força Mas quando ele quis derrubar Um faraó Ele usou um velho Um homem maduro Um homem treinado No deserto Você precisa do deserto Demais na sua vida Sem deserto Você não permanecerá No seu santo lugar Essas crises que dá em você Essas tristezas Essas angústias São lugares de deserto Sem deserto Você não permanece No seu santo lugar Por isso Deus enche você E não leva você para o monte Leva para o deserto Porque esse monte Quem vai subir é você Vai subir ao monte Vai trazer madeira E vai edificar A casa do Senhor Aleluia Aleluia Amém Processos Viva os processos Para derrubar um gigante Ele usou um menino Um jovem Para derrubar um faraó Ele usou um velho Qual é a promessa Para a geração Os vossos jovens Terão Visões E os vossos velhos Terão Sonho Numa igreja Num ministério Jovens precisam ter visões E velhos precisam ter sonhos E o sonho dos velhos Tem que se juntar Com a visão dos jovens E aí sim Aí até os vossos servos Profetizarão Quem é os vossos servos? Quem é os servos? É aqueles que não enxergam Deus como pai Amém? Agora quando eu tenho Vem cá machadinho Vem cá Quando eu tenho gerações No mesmo lugar Quando a visão dos jovens Respeita o sonho dos velhos Quando o sonho dos mais velhos Respeita a visão dos jovens Quando esse quer dançar E esse quer orar Quer trazer Quer cuidar das coisas Quando nós respeitamos isso Foi isso aqui que aconteceu Na casa de Maria e Isabel Isabel é uma senhora Maria era uma menina Maria teve uma visão Isabel teve Um sonho de ter um filho Rapaz Pra dentro aí machadinho Maria fez o que? Quando o anjo falou pra ela Sabe Isabel tua prima Também está gerando Derrubei a casa agora É que esse aqui já estava de seis Esse aqui já está de dois Deus está falando com Maria E está dizendo assim Descerá sobre ti o Espírito Santo E o poder do Altíssimo Te envolverá Aí o Senhor fala em Lucas Capítulo 2 Ele diz Sabe Isabel tua prima Também está concebendo Um filho na sua Velhice Maria pega as coisas dela E vai pra onde? Pra casa de Isabel Porque uma geração Contará as maravilhas Pra outra geração E as duas Quando se encontraram O que é que aconteceu? As crianças Saltaram no ventre Saltaram por quê? Porque a unção Não está na minha idade Cronológica Quando eu ando com alguém Que está Que tem o mesmo Destino profético Que eu Por que você vem aqui? O que é que tem pra ver aqui? Não tem nada Não tem nada Pra ver O que é que tem? Tem alguma exibição? Não Eu vou dizer o que é que tem É porque quando você Liga a sua internet Você ouve um CD Você A criança Salta no teu ventre E aí você entende Meu Deus Eu estou de Eu estou gerando O mesmo destino Que esse homem E aí você faz o quê? Você pega a sua Bíblia E vem passar o dia aqui Mas o que vai fazer A gente diferente Não é a gente Tirar uma foto E botar no Facebook É se nós Estivermos gerando O mesmo destino Profético E aí sim Vale a pena Você sair da tua casa Dirigir 10 15 horas Como eu sei Tem gente que dirigiu aqui Porque daí Quando nós nos encontramos As crianças Saltam no ventre Por quê? Não Você precisa levantar Sua mão E soltar O leão Que está aí dentro Solta o leão Que está aí dentro Sabe por que Que você está aqui? Porque nós temos O mesmo destino De reino Temos o mesmo Destino E quando você acha E quando você Liga a internet Assiste um DVD Ouve uma mensagem Na rádio Você diz Uau É isso É isso que eu quero Aí você chega aqui A igreja não tem nem placa E a sua sorte Que hoje não está chovendo Porque senão estaria chovendo Na sua cabeça Tem uma telha quebrada ali Aí você chega aqui Não tem nada Nada para ver Mas aí dentro Eu sei Que está em erupção E eu sei por quê É porque nós temos O mesmo destino De reino Nós somos Uma geração Que não vai andar Por estratégia Vai andar Por relacionamento Amém Amém Vai comer Junta Vai viver Junta Não é por estratégia Não é Não Me dá uma apostila Para minha igreja Crescer Não 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 Tem gente que passa o dia aqui Vem passar o dia na minha casa Fica o dia todo comigo Não falo nada para ele Quando ele abraça Na noite ele diz Pastor Cara Cara Foi demais Você me ajudou muito Eu digo Não falei nada para o cara Ele diz Cara Mas isso que você falou Eu não falei Eu tenho certeza Que eu não falei Mas eu sei o que é É o destino profético Nós temos o mesmo destino Machadinho Nós temos o mesmo destino André Nós temos o mesmo destino Ainda que eu não sei dançar Como você Mas aqui dentro Nós temos o mesmo destino O mesmo destino Aqui dentro tem o que eu tenho Aqui dentro É o reino É o reino Sabe por quê? Não fomos formados em salas de aula Fomos formados num deserto Aprendemos a olhar para dentro Não levanta sua mão Por favor Você tem que soltar Você tem que soltar o leão Eu quero Deus Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Deus Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero andar com meu irmão Eu quero chapar com ele Ah Deus Eu quero saltar O meu ventre vai saltar O meu ventre vai saltar Maria foi para a casa de Isabel Isabel era mais experiente Mas Maria também precisava Isabel precisava entender Que o que Maria estava gerando Era maior do que o que Isabel estava gerando Por isso eu digo Machadinho A geração que vem depois de nós Será melhor do que nós Será melhor do que nós Nós vamos ter os melhores músicos Nós vamos ter os melhores pregadores Daqui por diante Porque eles vão em nossas igrejas E não vão cobrar por isso Eles vão tocar em nossas igrejas E não vão cobrar por isso Porque no reino de Deus Não tem lugar para artista Só tem lugar para profetas Deixa eu falar mais Deixa eu falar mais Não decola agora Pera aí Todo intercessor Que não é adorador Vira místico E todo adorador Que não é intercessor Vira artista Vive de exibição Não sabe o que é Estabelecer o reino Não conhece deserto Quem cobra pelo que faz Irmão É porque não tem valor Porque o que tem preço Não tem valor Esse foi o erro do diabo Quando o homem entregou a terra Para ele Agora o diabo Estava cobrando a morte De alguém E Jesus Sabia que você valia muito mais E por isso Ele pagou o preço Ele conhecendo o valor Pagou o preço Sabe quando é que você paga o preço? Quando você conhece o valor Mas quando você cobra preço É porque você não sabe o valor Eu não saio de casa Eu não saio de casa para pregar Eu saio para edificar Eu não sou um pregador Eu sou alguém que está subindo O monte Devagar Mas está subindo E de vez em quando Eu encontro uns doidos Que estão gerando a mesma coisa E ele diz Pastor eu quero subir junto Vamos embora Bora subir Bora Vamos subir Vamos andar nos mistérios Da palavra de Deus Mas demônio nenhum Vai me transportar para a fama Para o sucesso Sem processo Nós vamos ficar famosa Vamos? Claro que vamos Porque não tem como não ficar Você está trabalhando Com a coisa mais extraordinária Da terra Você vai ficar conhecido No mundo Nações correrão para ti Por amor de mim Diz o Senhor Nação que tu não conhece Correrão para ti Por amor de mim Pessoal do Madri me ligou Pessoal do Madri Que nos acompanha Há três anos pelo site Há dois anos Diz Pastor eu tenho acompanhado O seu ministério Você é o nosso pai Aqui em Madri Nós já estamos nos reunindo Tem umas sessenta pessoas Aqui nos reunindo Agora nós vamos abrir uma igreja Eu digo Ah que legal é Nós vamos abrir Mervan Nós somos Mervan Pastor Eu digo Querido Faz o que você quiser Em novembro nós estamos indo lá Tem um bando de gente gerando O reino Pessoas que não aceitaram Ser transportadas Pessoas que entenderam Que Deus falou com elas E elas são filhas Filhos do Senhor Eu quero orar por você Eu já falei isso Há meia hora atrás Nunca acredite num pregador Quando ele diz que já está terminando Eles não falam a verdade Quando falam isso Mas eu quero orar por você E eu quero dizer pra você Que tudo que você vai ser Vai ter E vai fazer Já está com você Você só precisa colocar pra fora O que Deus colocou pra dentro Tem muita glória aí O diabo pode tocar no pó Mas nunca tocará na glória Ou você é um pregador de pó E trabalha pela necessidade dos outros E você só vai gerar pó Ou você trabalha pela glória Ah, Deus vai vir com a sua glória Não, Ele não vai vir Ele já veio Isaías capítulo 6 Versículo 3 Diz que toda a terra está cheia da sua glória Abacuque 2,14 Diz Que a terra se encherá sim Mas do conhecimento Da glória Você vai conhecer o que você tem E quando você conhecer o que você tem Ninguém mais vai conseguir prender você Ainda que a sua gaiola seja de ouro Ainda é uma gaiola Essa geração, ela não vai à igreja Ela vai ser a igreja Ela vai entender que os templos podem crescer Mas nós temos que crescer mais do que os templos Porque os templos não vão conseguir segurar o avivamento Que Deus vai trazer sobre essa geração Fique de pé comigo Escute, eu quero orar por alguns de vocês Deus me mostra que tem alguns de vocês aqui Que precisam de um destravamento No entendimento Eu quero orar por alguns de vocês Que precisam ser destravados no seu entendimento Aleluia Sai do seu lugar correndo E vem pra cá Deixa eu falar uma coisa Deixa eu falar uma coisa pra vocês Nossa equipe Vem aqui pastores Vem aqui pastores Da equipe Vem aqui Vem aqui pastores Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Nós temos uma equipe Irmãos nós temos recebido muitos convites pra pregar Muitos Eu particularmente tenho recebido uma média de 20 convites por dia Pra ir pra ir em algum lugar dessa nação pregar Mas nós temos escolhido Fazer coisas com propósito Hoje nós não conseguimos mais de igreja em igreja Então Deus tem nos dado uma estratégia Que a partir Talvez de novembro Nós vamos começar a fazer conferências de avivamento regionais Então nós vamos conversar com algum pastor Que nos empreste a igreja E a gente vai pra fazer conferência Esse pastor não vai gastar nada conosco Deus tem falado conosco sobre paternidade Nós vamos falar sobre paz e destinos Nós temos uma equipe que flui nos cinco ministérios Tem ainda o pastor Lapo, o pastor Jackson Nossos pastores aqui Pastores do ministério Todos os anos Nós temos saído Pastores do sério pra um lado Ulisses, Fernando, Júnior, eu Temos andado E temos andado na terra Mas esse tempo Deus tem falado conosco Pra nós começarmos a fazer coisas regionais Coisas concentradas Ficar três dias chapando De manhã, de tarde e de noite Em algum lugar Pra que haja um destravamento na liderança Então quem fala de família Vai falar com as famílias Quem fala de libertação Vai falar dos libertação Quem fala sobre ministérios Vai falar de ministérios Vai falar de ensino Quem fala no profético E flui no rio profético Vai falar do profético Nós temos entendido isso Então quando você ligar pra cá Às vezes e convidar-nos E a gente não puder atender Entenda o porquê Eu quero que você entenda Não se trata de Não queremos servir a igreja Nós somos servos, irmãos Se trata de fazer coisas com propósito Nós temos uma proposta pra ano que vem Uma vez por ano Ir a uma nação Uma vez por mês E fazer duas ou três conferências Mensais Regionais Em regiões estratégicas E eu quero que você entenda Porque nós temos muitos pastores amigos Que nos ligam O pastor vem pregar aqui E às vezes o pastor não dá Não pode Não é por falta de vontade É por uma palavra de Deus Eu quero que você entenda isso Amém? Não nos queira mal Mas nós precisamos Deixar isso bem claro Essa é a nossa equipe Ainda tem o pastor Lábio O pastor Juscelio O pastor Jacques O pastor Juscelio tá aqui E os nossos pastores Os pastores da equipe Estão aqui pra servir Nós estamos aqui pra servir Todos nós Mas nós precisamos Trabalhar com Com direcionamento Estratégico E é isso que nós temos entendido Nós queremos orar Por vocês agora Todos nós Nós vamos orar E ministrar com vocês Nessa escola de julho Nós vamos estar 24 horas Aqui dentro Amém? Inclusive alguns vão vir Pra cá Vão se mudar pra cá Vão ficar a semana inteira Aqui pra destravar pessoas Esse é o nosso trabalho Não é dominar É tirar o que tem dentro Pra fora Nós vamos ministrar com vocês O pastor Bertelio tem uma palavra Ele quer liberar sobre a sua vida E eu ainda quero orar com vocês Pra essa ativação Amém? Louvado seja Deus Escute querido Nunca é como e quando Você e eu queremos Agora há pouco Quando o apóstolo Exermínio disse Você quer falar alguma coisa? Eu amo liberar E estou sempre pronto Mas ele disse não Porque temos que ser guiados Pelo Espírito Amém? Mas quando eu estava ali Absorvendo Comendo Me alimentando Ele disse Agora sim Então você e eu Não mandamos nada Ele é Senhor Humildade Não é você se esconder Pelas beiradas Porque se Davi Tivesse se escondido Pelas beiradas O gigante não tinha caído Humildade Humildade é adorar Deus ser transformado No secreto Está disposto A derrubar gigantes Ei Eu vou dizer algo pra você Nós somos filhos E hoje Vai ser destravado Os ministérios aqui Porque aqui Nesse lugar É o Val de Jaboque Xê Parábalá Eu estou aqui Pra dizer uma coisa Pra você Está começando A voar Tampa de garrafão Eu quero dizer Uma coisa Pra você É tempo É tempo De interagir O céu Com a terra Na sua vida A visão De ministérios Estão sendo Destravados E liberados Agora A cegueira espiritual Dos moços Que estavam Pressionados E atormentados Porque o exército Inimigo Era grande Estavam A covardados E intimidados Hoje Hoje A visão espiritual Está sendo aberta De ministérios E ao invés De encurralado Nas cavernas Nos guetos Você Vai sair daqui Com uma nova visão espiritual Com os olhos espirituais abertos E você Ao invés De como Saúl E os outros Correrem Você vai Se levantar Hoje Porque o espírito De Deus Vai se tomar Vai vir Sobre você Como veio Sobre sanção E cidades Serão saqueadas E principados E potestades Vão cair Porque Deus Está Nesse dia Destravando Ministérios Ei Ei Ah Uma luta Nessa manhã Aqui Eu quero que você Ore em línguas Porque daqui Nós vamos lançar mísseis Para os quatro cantos Da terra Apenas renda-se agora Porque quando o apóstolo Luiz Hermínio Pegar o microfone E disser agora O espírito de Deus Virá sobre ti E você Vai ser transformado No leão Levante sua mão querido Todos os pastores Do ministério Pastores que estão aqui conosco Eu quero que vocês Ministrem Pastores Venham aqui Nos ajudem Em nome do Senhor Jesus Cristo Receba a ativação De Deus O seu espírito Para a glória De Deus Ei 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 Receba a glória De Deus Receba a glória De Deus Receba a glória De Deus A glória A glória A glória A glória Ei 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 Santo Receba 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 uma ativação No seu ministério Em nome de Jesus Cristo Jovens Tenham visões Velhos Tenham sonhos Eita Sano Santo 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 Sinto, sinto, sinto... Take, 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 take Santo 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 Santo, 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 Santo Ministra Ministra, Ministra Nos ajudem Menta a mão Fogo 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 de Deus sobre a sua vida Coisas Coisas que não deram certo Deus está destravando nessa manhã Coisas que não deram certo Deus está destravando nessa manhã Sobre a sua vida Vai acontecer em três meses O que não aconteceu em quinze anos Mas viva os processos de Deus Viva cada processo Você chegou no lugar de glória Viva os processos Ele coloca você nos lugares altos Não deixe o diabo transportar você para lá Deixa Deus fazer do jeito dele Step by step Degral pro degrau Passo a passo Primeiro a erva Depois a espiga E por último o grão cheio na espiga Primeiro a boa Depois a agradável E por último a perfeita vontade de Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Receba uma ativação profética No seu espírito Eu declaro que não vai haver necessidade na tua casa No teu ministério não vai haver necessidade Sabe por quê? Porque o reino de Deus tem os seus próprios recursos O reino de Deus tem o seu próprio dinheiro Declaro sobre a sua vida Ramandogosubianássia Se prepare Para o bung de Deus naquele lugar Se prepare para a abertura dos céus Sobre aquele lugar Se prepare Faz um favor para mim Pega na mão da pessoa que está do seu lado aí Pega, 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 pega Levanta a mão, levanta 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 Agora diz para ele assim Meu irmão Pode dar lado aí Pode deixar ele te pegar Porque eu prometo para você Que eu não te solto Até que o Espírito Santo te possua Receba Aumenta meu microfone aí Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Receba Receba glória, 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 glória Glória Põe-a pra fora, põe-a pra fora Em nome de Jesus, põe-a pra fora Põe-a pra fora, põe-a pra fora Põe-a pra fora, põe-a pra fora Santo, Santo, Magnífico, Magnânimo, Supremo, Excelso Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo 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 A CIDADE NO BRASIL